O ator, produtor e pioneiro da indústria cinematográfica, Mazzaropi, se estivesse vivo, faria 100 anos amanhã. Esse caipira de andar desengonçado, olhar desconfiado, foi um sucesso nos cinemas brasileiros entre as décadas de 50 e 70. Correu de colapso. Ah, não sei se foi colapso, se foi com a caneta. O seu criador, Amácio Mazzaropi, nasceu no dia 9 de abril de 1912, em São Paulo. Ainda criança, foi morar em Taubaté. A mudança foi fundamental para a sua carreira artística. Foi observando o jeito simples do povo do Vale do Paraíba que ele criou o seu personagem mais famoso, o Jeca. A maior inspiração estava em casa, era o seu avô, João José. O Mazzaropi, ele conviveu muitos anos com o avô, o senhor João José. E ele era um caipira que contava as anedotas, que participava de quermesses, inauguração de alguma praça. O avô sempre participava desses eventos populares, né? E o Amácio Mazzaropi viveu tudo isso com o avô. Bem forte! Mazzaropi começou a carreira de ator e comediante no circo, passou pela televisão e se consagrou na tela grande. Foram 32 longa-metragens. O primeiro, Sai da Frente, foi lançado em 1952. Em 1958, fundou seu próprio estúdio em Taubaté, a Pan Produções Amácio Mazzaropi. A partir daí, passou a controlar todo o processo de realização de seus filmes. O primeiro lançamento da Pan foi Chofer de Praça. Ah, não vai, não. Um ano depois, estourou nas bilheterias com o Jeca Tatu. Este filme, ele foi um marco para a história, foi um recorde de bilheteria, né? Em 1959, com 8 milhões de espectadores. E isso, para a época, foi muito grande, né? Foi realmente um... levar o público ao cinema era diferente de hoje. Por todos os filmes, né, que fizeram sucesso pela história do cinema nacional, o Jeca Tatu ainda está entre os filmes mais assistidos pelo público. E todos os anos, sempre no dia 25 de janeiro, tinha uma estreia de Mazzaropi. O que você está fazendo aí, rapaz? Esse lugar é ruim, aí não dá peixe. Não dá o quê? Já peguei dois. Dois o quê? Dois bacalhau, hein? O quê? Muitos outros sucessos vieram, como Tristeza do Jeca, O Corintiano, A Banda das Velhas Virgens. O último filme, Jeca e a Égua Milagrosa, foi lançado em 1980. Mazzaropi já estava doente, com leucemia. Ele morreu em 1981, aos 69 anos de idade. Na fazenda que Mazzaropi comprou em 1968, em Taubaté, foi feito um museu. Por meio de instalações modernas e muita informação audiovisual, o visitante faz uma viagem no tempo e no mundo de Mazzaropi. Eu lembrei do filme, lembrei dele, lembrei do meu tempo, da minha juventude. Para mim, é reviver novamente. Esse paulistano, que não perdia os filmes no cinema, se lembra do ator andando pelas ruas da capital. Na saída do Cinemetro, no lado do que dá para... não na Avenida São João, no lado da Timbiras, ele sempre ficava lá com aquela capa de chuva dele, imponente, bonitão. E a gente passava, batia um papo e tal com ele e... Ele conversava? Conversava, era uma pessoa muito simpática. No museu, os visitantes podem ver figurinos e equipamentos usados nas produções. Podem também assistir a cenas de filmes e ouvir as músicas na voz do ator e de artistas como Hebe Camargo. Estou por ainda, tenho a missão. E Celi Campelo. Todo peitinho tem o seu par, tem o seu brotinho para beijar. Queimar o meu ranchinho de sapé. No Vale do Paraíba, Mazaropi ainda está vivo na memória dos fãs. Esse grupo de músicos de Taubaté e Tremembé se reúne com frequência para tocar as músicas que faziam parte das trilhas sonoras dos filmes. Muitas delas se eternizaram fora das telas. Tem saudade no peito, eu daqui vou levar... Pedro, de 16 anos, não viveu na mesma época que o comediante, mas foi fisgado pelo seu humor quando aos 7 anos viu um filme de Mazaropi. Eu falo para todo mundo que me conhece, que não foi amor a primeira vista, foi humor a primeira vista. Porque eu assisti um filme no Mazaropi, gostei. Assisti outro, com 8 anos já tinha a coleção completa. Hoje ele se une a outras gerações para celebrar esse artista tão brasileiro e querido do povo. Nheque, 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 a véia é um fracasso. Nheque, 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 não sai desse pedaço. E nheque, 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 a véia é de amagar. E nheque, 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 ela não para de tocar. Para visitar o Museu Mazaropi é preciso marcar hora. Ligue para DDD 12, telefone 36343447. O agendamento pode ser feito de terça a domingo, das 9 da manhã até o meio-dia e meia. Os ingressos custam 8 reais.